Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa 12ª aula do curso de Excel. Lembrando que o nosso curso vai do básico ao avançado, quem está seguindo as aulas está vendo que a gente viu desde o início, como trabalhar com Excel, desde o mais básico e aos poucos a gente está evoluindo, ficando cada vez mais avançado. Quem não assistiu todas as aulas eu vou deixar na descrição, vou deixar aí também o link para você baixar o arquivo da aula de hoje. E também quem não tem aí o Microsoft Office eu vou deixar na descrição também aí um vídeo de como você instalá-lo, ok? Bom, a aula de hoje é uma das mais importantes, né? A gente vai trabalhar com uma função aqui que o pessoal tem muita dificuldade pelo tamanho dela, né? E muita gente acha ela complexa, embora eu não considere ela tão complexa assim, né? Bom, nós vamos simular aqui um boletim escolar, tá? Eu coloquei aqui matérias, coloquei já quatro aqui para facilitar. Eu vou trabalhar aqui com o sistema de bimestres. Então, eu vou colocar o primeiro. Do lado do espaço, lá embaixo, você tem o Alt e Gr, do lado direito. Do lado esquerdo tem o Alt. Do lado direito tem o Alt e Gr. Você vai se segurar no Alt e Gr e clicar ali. Olha lá. Agora sim, ó. Bom, aqui nós vamos colocar a média. E aqui nós vamos colocar o situação. Bom, na hora de colocar as notas, você sempre vai colocar separando por vírgulas. Tipo, ah, no primeiro bimestre em português foi 7,1. Depois foi 8,9. Depois, vamos colocar que esse aluno aqui tem essas médias, né? 8,2. E deu uma relaxada aí no último, foi 6,5. Matemática. Vamos colocar aqui 4,5. 5,8. 6,1. E 4,6. Então, em matemática, esse aluno aqui não é muito bom, né? 9,3. 8,7. 9,6. E 9,1. Muito bom em biologia. Geografia. 8,8. 8,8. Quando a gente coloca o 8,0, né? Ele corta o zero. É comum acontecer. 7,9. Relaxou no último. 4,5. A média nós já aprendemos, né? Que é só colocar igual. Média. Abre parênteses. Primeiro valor. Shift, dois pontos, né? Aí clica no último. Olha lá. Aí, nós diminuímos aqui as casas decimais, né? Deixamos só duas. Não, vou deixar só uma. Ele é redonda, né? Como vocês viram. Aí aqui é só arrastar pra baixo. Ele autocompleta, né? As outras, né? Notem que aqui ele tá olhando do B3 ao E3. Aqui do B4 ao E4, né? Ou seja, vantagem do Excel aí que ele é super inteligente, né? Situação. Agora é que a situação vai complicar um pouquinho aí, né? Essa é a hora que muita gente tem dificuldade. A função SE, ela faz uma comparação. Então, eu quero saber se esse aluno aqui, ele passou nessas matérias ou se ele reprovou. Só de olhar, a gente sabe que matemática ele reprovou, né? Mas, vamos lá. A fórmula é a seguinte, ó. Eu vou colocá-la aqui embaixo primeiro, ó. Deixa eu mesclar. Então, ela é assim. Eu não vou colocar o igual, né? Porque senão ele vai considerar como fórmula. SE Abre parênteses. SE Esse cara aqui, né? Que é o F3. Então, se o F3 For Maior Ou igual A Vamos colocar aqui Que essa escola Trabalhei com média 6, né? Então, se ele for Maior ou igual a 6 Ponto e vírgula Aí eu vou colocar aqui A Provado Fecha parênteses Fecha aspas, né? Desculpa Ponto e vírgula de novo Abre aspas E coloca Reprovado Fecha parênteses Então, o que ele está falando? Se esse cara aqui Se ele for maior ou igual a 6 Vai aparecer aprovado Caso não, né? Que é o ponto e vírgula Vai aparecer reprovado Então, eu vou Copiar aqui essa fórmula, né? Para ganhar tempo Vamos colocar o igual Se eu Olha lá Colei Enter Olha lá Esse aluno está aprovado, né? Se eu inverter o símbolo ali Colocar menor Olha lá Ele fica como reprovado Sendo que ele passou, né? Por que eu coloquei o igual? Vai que o cara tem média 6, né? Se ele tirou 6 Então, se ele tirou 6 Ele está aprovado, né? Então, se for igual a 6, né? Vai ser difícil a gente acertar aqui Opa O que está mais perto do 6 aqui Seria esse, né? Mas eu quero baixar aqui Geografia Para chegar no 6 Só para vocês entenderem Bom, vamos arrastar aqui, né? Belezinha Vou diminuir aqui para 5,1 Olha lá A média já baixou para 6 Aqui vai ser 6 Opa Só falta 1 Vamos colocar 8,7 Ainda não baixou 8,6 Ainda não 8,2 Opa Olha lá Baixou Está como aprovado Então, olha Estava Estão vendo aqui Por que está dando reprovado aqui Sendo que ele tem, né? O 6,1 6,1 Ele está aprovado, né? Mas olha lá O símbolo aqui Eu tenho que Inverter, né? Olha lá Aprovado Notem que Aqui Se eu troquei Olha lá Está correto Vou Arrastar aqui novamente Está todo mundo aprovado Até agora Foi o 8,2 Que eu coloquei Olha lá Está dando reprovado Não pode ser reprovado Porque Aqui está 6, ó Mas se eu colocar O 6,0 Então Olha lá Como ele corta o 0, né? Não resolveu E agora, hein? Como que a gente vai resolver Essa parada? Não posso Desinverter Porque Se desinverter Vai dar errado Né? Se eu inverter Aqui o símbolo, né? Ele vai dar como errado, né? Então Notem, pessoal Que mesmo aqui Tando 6,0 Ele está como reprovado, né? E a fórmula Está correta, né? Então Como solucionar o problema? É bem simples, ó Ao invés de eu colocar aqui 6 Eu vou colocar 5,9 Olha lá 5,9 Aqui está aprovado Aqui, ó Reprovado Aprovado E aprovado Mas isso vai se perguntar Tá, mas e se esse cara Que der 5,9, né? Será que ele não vai aprovar, não? Porque ele está Igual, né? Vamos fazer um teste novamente Vamos aumentar aqui Vou aumentar para 5,3 Está longe ainda 6,1 6,4 6,7 6,9 7 Opa Olha lá Deu certinho, ó 5,9, né? Ele está como Reprovado, ó 6,0 Aprovado Então Então Já funcionou Aqui o nosso sistema Já podemos aqui Mesclar, né? Vou colocar Boletim Escolar Espera aí, hein? Não sai do vídeo ainda Que está faltando um detalhe importante Vamos colocar aqui As bordas Bom Mas já imaginou Que bacana seria Se Aparecesse aqui Vermelho para Reprovado E azul para Aprovado Ia ser bacana, né? Vamos só Arrumar aqui, ó 5,9, né? Eu vou clicar aqui no G E vou vir aqui em Formatação Condicional Eu vou vir em Nova Regra Aqui em Nova Regra Eu vou marcar Apenas células Que contenham Aqui eu vou escolher É... Opa Calma que deu errado Apenas células Que contenham Aqui onde está escrito O valor da célula Eu vou colocar Texto específico Aí aqui eu vou colocar A... 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 Aprovado E toda vez que aparecer Escrita aprovado Eu vou mandar Formatar E colocar a cor Azul Vamos ver se funcionou Na hora que eu dar ok O aprovado Tem que ficar azul Olha lá Que bacana Agora eu vou clicar no G novamente Vou criar uma nova formatação condicional Nova regra, né? Apenas células que contenham Texto específico Reprovado Formatar Cor Vermelho Ok Olha lá, já resolveu Vamos deletar A fórmula aqui Vamos Copiar ela aqui novamente Ctrl C para copiar Igual Colamos E Como diz os franceses, né? Voa lá, né? Olha lá, ó Muito fácil, né, pessoal? Essa formatação condicional funciona para qualquer coisa, né? Qualquer palavra que você colocar lá A hora que a palavra aparecer, ela fica aí da cor que você selecionou Bem fácil, né? Então aprendemos aqui a função C, né? E aprendemos aqui também a formatação condicional Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula Não se esqueça que o arquivo vai estar aí na descrição Para você poder baixar Não se esqueça do like Se inscrever no canal Ativa o sininho Ativa o sininho também Para você receber as notificações Cada vez que a gente postar aí uma aula nova de Excel Você vai ser avisado E é isso aí, pessoal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Ah, e vou deixar também As aulas anteriores aí na descrição Para quem não assistiu Poder assistir Então é isso aí E valeu E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri